Nem bem amanhece o dia Se a carga é perecível, eu faço o possível pra não atrasar Se bate o sono, paro em qualquer gosto Pra jogar uma água no rosto e acabar de chegar Algumas viagens, se eu não quiser voltar batendo lata Vou pegar uma carga pirata Tenho que fazer alguns pescoços Na quilometragem, no painel eu sei que às vezes dobra Mais um pouco a mais que me sobra Faz a diferença no meu bolso Dirijo sempre com cuidado E o rádio ligado em alguma estação De repente no noticiário surge um comentário em primeira mão Que a gasolina e o pedágio vai ter mais um ágio por lei federal A outra vez foi quase 10% É aumento em cima de aumento Só o frete continua igual Algumas viagens, se eu não quiser voltar batendo lata Vou pegar uma carga pirata Tenho que fazer alguns pescoços Na quilometragem, no painel eu sei que às vezes dobra Mais um pouco a mais que me sobra Faz a diferença no meu bolso Faz a diferença no meu bolso Faz a diferença no meu bolso Nos vemos No meu bolso